Tá louco, batendo no meu namorado? Puta! Ei, não bate nela! Você não bate nela! Você não bate nela! Bate em mim! Fala, galera! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou aproveitar que tá todo mundo na escola e vou gravar um vlogzinho, hein, galera? Ó o Skell aqui! Eu vou levar vocês pra um vlogzinho dentro da escola hoje pra mostrar o dia-a-dia aqui dentro do Fundamental Paper, hein? O Skell tá meio chateado aqui, porque... Ô, Skell, eu prometo que eu nunca mais chão de mimosa, tá? Eu não gosto desse negócio de gravar a entrada no final do vídeo. Como é que você tá dando boas-vindas se você tá indo embora? Mas não se esqueça de se inscrever no canal, de entrar no Discord e no link fixado nos comentários e dar uma passada no canal de todo mundo, hein? Os arroba vão estar tudo na descrição. Oi, Ep. Oi. A Lena tá ali do lado. A Lena tá ali do lado. Dá uma cantadinha. O que você tá fazendo com meu namorado? Descer em paz é o seu velzinho, ó? Chega aí, minha xixinha! Frega! 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 Como é que você tá? Esse menino é o Enzo, fica comendo meu namorado, ó. Quer deixar meu namorado corno. Tá aqui, ó. Tem que comer mesmo. Tá porque ele é um viadinho mesmo. Ele é um velho mesmo. Ô, Lana, se você quiser ficar comigo... Bom... Ah, tudo bem, eu aceito. Ah, eu acho que elas são lésbicas. Vai em frente, gente. Amor é tudo. Se amem. Ô, Claire. Ô, Claire, cala a boca, menina. Você tá vizinho. Tá agora. Oi, Angel. Gente, essa escola não dá certo, não. Olha isso. Olha o caos. Barraco o tempo todo. A gente não tem um segundo de descanso e paz. A Lana... A Lana tá muito boca suja. Ela é linda e maravilhosa. Por isso que eu amo ela. Porque ela fala muita besteira. Pensa numa cantadinha, o Hebe. E faz uma cantadinha nela. Hum... Tá bom. Cola que foi. Eu prometi no que você é padeira. Porque eu pareço um doce. Não, é porque o pai dela é um sonho. Oi, Angel. Desculpa, você quer tentar de novo? É setembro amarelo? Por quê? Porque eu tô querido. Fala com a mãozinha. Ô, Lana, ô, Lana. Fala com a mãozinha. Vamos apresentar pra vocês. Esse aqui é o Guilherme. E esse aqui é o Nazulha. Porque juntos eles formam Guilhazuda. Por isso que eu amo ela. Achei vapo. Achei vapo. Dá pra ver que isso aqui é homem. Ó, sabe por que isso aqui é homem? Tá vendo aqui embaixo? Não tô não. Não tô não, Lana. Ela tá vendo. E essa aqui é mulher. Porque ela tem mais volume em baixo. Cês tão vendo a diferença? Tá, Ed, eu tô fazendo sim. Você fala com suas mãos de meia. Esquizofrênica. Ela é uma ruta. Tem necessidade de fazer uma coisa dessa? Por que ele faz isso? É porque eles são ruins. E por que você não me dá um beijo? Não é seu pai que te abandonou, seu otário. Vai, eu cabeça. Ai. Vocês se beijaram? Vocês se beijaram? Você tá dando medo de me receber a consciência? Você tá gravando pra casa? Vai aqui na coadinha. Eu tô com ciúmes de... Eu tô com ciúmes de... Você é maluco? Você é louco? Você é louco? Você é louco? Você é louco aqui? Eu tô tendo orgulho. Eu tô tendo orgulho, gente, ô desgraçado. Calma, 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 calma. Eu posso me explicar. Você nunca mais beija na minha boca. Eu posso me explicar. O quê? O quê? É... O quê? Eu posso me explicar. É porque foi extinto. Você quer ver o meu extinto? Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Eu posso te explicar. Zip, você sabia que o Edward gosta de você? Desde quando que ele gosta de mim? Como é que você ficou sabendo disso? Porque ele me contou. Eu gravei um vídeo com ele de responde. Ele me contou, viu? Todo mundo sabe. Todo mundo shippa vocês na internet. Sério? Paramba, não sei. Eu tenho que pensar sobre isso. Porque, assim, né? É que eu... Sabe, o meu cérebro, ele é tamanho de um amendoim. Sabe? Então, eu não sei pensar direito no que fazer, mano. Você tem alguma... Eu acho que você pode dar uma cantada nele. Aí, quando ele achar que ele tá gostando. Aí, você dá um fora nele. Fala que é tudo brincadeira. Boa, gostei. Vou fazer isso aí mesmo. Já que você é da tropinha do bullying. Mas por que você tá dando essas ideias? Você não é do bem, não, mano? O que que é isso? Eu sou do bem. Do bem mal. Ah, entendi. Beleza, então. Oi, Angel. Você viu o Edward? Eu não vi, não. Mas eu vi... Eu vi o Oliver. O Oliver entrou aqui no quarto da Alice há muito tempo e sumiu. Olha lá o Edward tá ali. Vem, vem. Vamos lá, vamos lá, então. Tem que pensar na cantada. Tô mal. Galera, tô mal. Tô bem, não. Tô bem, não. Eu entrei na sala da Alice e ela é muito selvagem. A Alice é selvagem demais. Você me enganou. Ô, Edward, aqui. Tava conversando com a Zip. Oi, oi. Eu acho que ela gosta de você também, viu? Eu não acho não, cara. Eu acho, sim. Calma aí que eu vou chamar ela. Fica esperando aqui, viu? Eu vou chamar ela rapidinho. Calma aí. Tá bom. Você viu a cara da menina, a Alice? Ela é minha namoradinha, né? Aí eu fui lá falar com ela e ela me deu um chá muito forte. Tá vendo, Angel? É toda a sua culpa quem mandou ser certo, senhor. Angel. Tá bom, peraí. Depois da escola, se a gente conseguir sair, vamos no McDonald's e a gente vai no cinema. Sabe que chegou lá Deadpool e o Wolverine? Eu assisti todos os filmes. Ai, você é muito chato, Kevin. Calma aqui, ó. A Zip vai dar em... O que você tá falando da minha amiga? Oliver, vira pra lá. Não. Vira pra lá que eu vou falar. Ô, Zip, você tá explanando o plano? A gente tá fofocando de você. Vai pro lado. Tá explanando o plano? Vai pra lá, vai pra lá, caramba. Gente, eu acho que a Zip tá explanando o plano ali. Tá cagando tudo ali, ó. Ela tá explanando tudo ali, ó. Tá, o Hebe, o Hebe. Ô, Hebe, eu tenho a missão pra você, Hebe. Ali na frente. Ô, Angel. Vai ali, vê se eles estão fofocando de mim ali, ó. Eu vou, eu vou, eu vou. Angel, meu amigo do meu coração. Você sabe que a gente é super amigo, né? É meio suspeito você falar isso pra mim, ó. É, é suspeito, é suspeito. Ai, que isso? Ai, ai, para, tira o seu lapinho de mim. Que foi, Clé? Viu? Ela tá me salvando, ela me ama. Ela virou um pincher, né? Ela virou um pincher. Você é louco, bater no meu namorado? Ei, não bate nela. Você não vai, você não bate em mim. Calma, calma, calma. Será que no final a gente vai virar um trisal? Ah, e agora deu hate pra caralho nos comentários. Um assunto polêmico. Nossa, a mínima ideia. Ô, Angelone, cê sabe, vem aqui. Oi, tem eu. Adentra na conversa. Adentra na conversa. O nerd tá mais maluco que eu, cara. É porque ele diz que como a gente tá perto de um livro, a gente absorve a energia do conhecimento. É por isso que eu carrega o livro na cabeça. Não, é jato. Eles falaram. Você fica com o livro na cabeça, papinho furado. Minha mãe me ensinou, e minha mãe é médica, que quando as palavras e as escritas estão perto de você, você absorve elas. Tem que ler livro, bro. Agora vem aqui, ó. Vou te mostrar. Vem cá, vou te mostrar a médica. Vira de lado. Olha a escolhosa do... Tá gravado aqui, ó. Tá gravado aqui, ó. Você falou que você é mimosa? Eu não sou mimosa porra nenhuma. Olha que você me respeite. Passou de meia-noite, isso que eu viro mimosa. Você cala a boca. Você não fala uma coisa dessa. Eu fiquei muito triste agora. Eu vou escutar a Evanescence. E aí Amém.